Oi gente, gente, eu tô aqui no sítio, vim hoje escondido da minha menina, só fiz dizer pra ela, escondido assim, só fiz dizer pra ela que vim limpar hoje aqui, porque domingo eu queria comer um churrasco por aqui, mas nada disso, gente. Hoje é o aniversário dela, ela tá aniversariando hoje e eu resolvi fazer uma surpresinha pra ela, gente, vai ser bem simples, mas ela merece, eu não achei outro jeito assim pra fazer, resolvi vir fazer aqui somente com a minha família, que é bem pequenininha, vocês sabem que minha família não mora aqui, né? É só nós mesmas, resolvi fazer isso e vou compartilhar tudinho com vocês, vou limpar a casa, vou arrumar tudinho aqui e vou tá mostrando pra vocês, vou iniciar aqui mostrando aqui as condições que tá por aqui. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar aqui pra vocês como o dia tá lindo hoje aqui, ó, vai ser o dia bem aberto, tudo verde, tudo bonito, olha, e tá bem lindão aqui hoje. E aqui a sujeira não tá fácil, já até iniciei aqui varrendo, ó, um monte de lixo, bem aqui na saída da porta que eu não terminei de juntar, dei umas varridinhas por ali e vou tá mostrando aqui a bagunça pra vocês, gente do céu. Olha, entrando aqui, olha a bagaceira, gente, a sujeira e a bagaceira que tá aqui. Nós temos gato aqui, que nem vocês sabem, e esses gatos ficam só, a gente só vem colocar comida e volta pra casa, mas os gatos prontam todas. Faz toda a bagaceira que pode existir, aí vocês vão ver como tá tudo sujo, aí eu vou tá limpando, organizando, quando eu terminar de limpar, tudinho, aí eu mostro pra vocês como foi que ficou. Ó, bem aí, é carvão da churrasqueira, a churrasqueira tava bem aqui, e derramou esse carvão. E aqui é só sujeira, ó, os gatos bagaçou papel, fez uma bagaceira aqui, gente do céu, quem merece um negócio desse, olha isso. Tá vendo? Aí o bolinho já tá aqui dentro da geladeira, depois eu vou mostrar, mas deixa eu fazer logo essa limpeza que é o que interessa. Antes, deixa eu mostrar bem aqui, as condições do quintal. Olha essa sujeira, gente do céu, tô até pensando em cortar esse pé de carambola, porque eu não aguento mais. O pé de carambola suja tudo, 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 ó gente, como é que não tá a sujeira. Mas se eu ir olhar a sujeira, eu não vou dar conta que me dá logo uma preguicinha, então eu vou iniciar logo limpando essa casa. Gente, eu já lavei a casa, ó, lavei todinha, entendeu? Tá aqui bem cheirosinha, mas ainda não arrumei. Eu resolvi arrumar logo o cantinho aqui, que é, vou arrumar esse cantinho, que não, vocês estão vendo, já coloquei o feltro. E vou arrumar essa mesa aqui, pra colocar o bolo. Aí, vamos lá, iniciar aí. Foi o único jeito que eu achei mais baratinho pra fazer, foi com papel crepom. Até porque, gente, não é uma festona, não, é só uma superzinha aqui pra ela, só um nóis mesmo da família, mandei fazer um bolinho pra ela. É uma comemoraçãozinha mesmo, bem. Agora, aqui, eu vou botar uma assenhadinha assim, pra vocês verem direitinho. Pronto, gente, coloquei aqui a câmera, bem, assim, um pouco distante, porque não deu pra me colocar mais perto. Fica um pouco, muito escuro, mas acho que dá pra observar o que eu tô fazendo. Vou pegar aqui o óleo. Aí, que nem eu falei pra vocês aqui, ó, que eu coloquei o feltro e vou decorar com papel crepom. Eu comprei essa fita do pela face. Que, eu achei que era melhor. Não sei se eu vou conseguir colocar ela, porque quando a gente puxa, ela tem uma mania de querer embolar. Por isso, eu vou colar logo. Que aí, é o certo de eu estar puxando. Olha aí, gente, coloquei uma. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou intercalar as cores, assim, ó. Colocar uma branca, uma lilás e uma roxa. Eu vou intercalar. Aí, deixa eu falar pra vocês. Eu vou desligar a câmera e já volto com vocês. Já bem adiantado, porque o vento tá muito forte e tá arrancando aqui o que eu tô colando. Então, eu vou encostar a porta e vai ficar bem escuro. Aí, eu vou desligar aqui, mas já volto com vocês. Olha aí, gente, eu tô... Já coloquei ali em cima. Minha nora chegou e tá me ajudando. Já adiantou bastante aqui. Como eu falei pra vocês, o vento acalmou mais um pouco. Agora, tá bom, vento aqui longe. Você não tem doendo. E aí, agora, tá me adiantando aqui. Recortei o papel pretão. Picotei nas laterais. E agora, a gente vai dar aquela torcidazinha pra fazer aquele feito bonito. Que foda, vovó? Tá jangando? Coloquei as três cores. Vou mandar fazer um bolo liminar, gente. Quando chegou, o bolo veio quase azul. Vocês vão ver aí a cor. Não gostei. Fiquei triste. Eu fiz aquela cor ali ali, mas é azul pra mim, é azul. Mas eu não quis reclamar, não. De quem quer. Porque já tava sem jeito mesmo. Olha como já tá bem adiantado. Nesse erro. Ali. E agora, eu tô torcendo assim. Que é pra dar esse efeito mais... Mais legal. Aí, tem que prender embaixo. Com a fita. Tô cortando aqui a fita e prendendo embaixo. Que é pra poder segurar. Tô vendo que tá... Tá muito forte aqui. Mas tem que prender aqui, ó. Na parede. E aí. 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 Olha aí, gente. Deu uma adiantadazinha aqui no... Na arrumação aqui das coisas. Coloquei essa mesinha aqui embaixo. Coloquei os presentes. Olha. Assim mesmo. Pouca gente. Mas ganhou bastante presente, gente. Olha. Tô muito feliz por ela. Tenho certeza que ela vai ficar feliz. Feliz. Aí. Arrumei lá a parede. Minha nora me ajudou a colocar as florzinhas lá em cima. Ainda falta ainda dar os derradeiros retoques aqui. Que já tá ficando na tarde. Ela não tá muito... Não vai devorar muito a chegar. Olha. Coloquei essa mesa. Coloquei esse pano. Aí. Coloquei o papel crepom aqui ao redor. Olha como ficou bonitinho. Essa bagulhada que tá aí é porque eu tô trabalhando ainda. Aí. Depois eu vou retirar. Depois. Quando tiver mais próximo. Eu coloco o bolo. Também vou tirar aquela cadeirinha lá do canto. Que a gente ainda tá trabalhando por aqui ainda. Aí eu quero fazer essa surpresinha pra ela. Tenho certeza que ela vai amar. Eu amei aqui o painel. Vim baratinho, gente. Não me custou quase nada. Que papel crepom. Todo mundo sabe que é baratinho. Rapidinho você faz, ó. Tenho certeza que ela vai amar. Porque a cor que ela ama é o lilás. Porém, mandei fazer o bolo lilás. E quando recebemos foi quase azul. Por isso que tem esses detalhezinhos de azul aí. Aí vai combinar bastante. Não recebi o bolo como eu queria. Mas também não falei nada. Deixei quieto. Olha aí, gente. Terminei. Olha aí, ó. Que jeito que ficou. Olha aí. Não gastei quase nada. Porque o papel crepom é baratinho. Vocês viram aí. Decorei tudo direitinho. Aqui tá os presentes. O refrigerante ali. Os dois. Aqui tá o bolo. Que nem eu falei pra vocês. Não ficou a cor que eu pedi. Mas eu não quis mais reclamar. Porque... Quer dizer, eu não reclamei de jeito nenhum. Porque já tava feito. Eu ia fazer o quê? O formato também não era desse jeito. Era esse lugar desses corações aqui. Era umas rosas. E ele lilás. Mas eu cheguei lá. Tava assim. E eu não fiz mais fazer nada. Ali tá o nome dela. Os brigadeiros. Os copos aqui arrumados. Os talheres. E as colheres lá. Em formato de... Em formatozinho de flor. Coloquei aqui a mesa. E eu gostei, gente. Muito presente. A família tá pequena. Mas ganhou muito presente. Gostei bastante. Agora vamos aguardar ela chegar. Vamos ver a reação dela. Gente, a menina chegou, gente. Vamos ver aqui ela. Entrando aqui pra me ver. Cala a boca. Tchau. Desculpa. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Pra alegrar nossas almas Aniele faz anos Uma salva de palmas Bate palmas aí pra ti dia Bate palmas aí pra ti dia Bate palmas aí pra ti dia Lisa, vai Tomou um susto Gostou? Gostei 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 Olha aí Olha aí Olha aí Obrigada Dá um abraço pra sua mãe Que ela organizou tudo aí Com muito amor Bem simplesinho Mas foi com amor O velho de esquivinha O velho de esquivinha Não veio não Acho que nem gostaram Metendo grito Ela gritou Eu descobri Mati Olha lá Que ele falou Parabéns pra você Caramba Canta Segura aí Enquanto a gente parte Parabéns pra você Caramba 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 Parabéns pra você Nessa data querida Bate Ela ficou olhando Bate 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 palmas aí Vamos ver o dela Olha Bate palmas aí Parabéns pra você Nessa data querida Elisa Ela tava batendo Ô Luana Só vi batendo palmas Bate ela escutar O ano que eu recebo Nada vai ser Da agora Canta Elisa Elisa Bate palmas aí Parabéns pra titia Parabéns pra você Nessa data querida É o Mané Não Acho que não É não Gostou? É que bonito Tu achou? Eu achei É a nossa decepção Né Luana Vai ser bonito já já Aqui ó Vai 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 Batendo agora Agora que ela vem pra bater A Luana escolheu Nesse modelo Mas assim Era as rosas E era lilás Com branco Mas eu achei bonito Mas tá bonito Mas não tá bonito Tão quanto Não tem Porque eu tô mais feliz Que não tem Ela Eee 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 Ei Flora Começou Cadê uma faquinha pra me cortar Oh doco A faquinha não tem Oh doco Deixa eu pegar lá em casa Mãe A faquinha tem uma A faquinha Isso aqui Mãe Essa é Nos presentes Fia É a família grande Graças a Deus Família grande Olha que gostou não Pode ser isso Pode ser tão bonitinho Tá Eee É a galera Se vocês são Pode portar aí Pode Tudo Era pra ser lilás É Foto Tiveram trabalho Bastante Mas não Nem tanto Digo assim Mas Demorou um pouco Mas não foi tanto Não É É uma coisa Que a gente faz Uma vez Nem isso É tão gratificante Isso né A gente saber Que tá fazendo Pra alguém Ficar feliz É Maravilhoso É simples Mas é sincero Com certeza Simples Mas com todo amor Com todo carinho Então eu acho Que nada Nada melhor Do que a gente fazer As coisas Que a gente Sabe Que tá fazendo Com a pessoa Que a gente ama Olha aí gente Pera aí Deixa eu ficar Tocando aqui a câmera Que a Tá fazendo Que a Droga Já Bloqueia E no canto Na tela aparece Eluana Pega bolo Eluana Vem Marronilson Vamos lá Pra quem vai ser O primeiro pedaço de bolo Agora vamos saber Quem vai ser O primeiro pedaço de bolo É O primeiro pedaço de bolo Todo ano Eu dou o primeiro pedaço de bolo Pra mãe É Porém Entretanto Todavia Esse ano Tem um ser humano novo Entre nós Que preenche Uma boa parte Da nossa vida Da nossa vida Do meu coraçãozinho Então o primeiro pedaço É da Lidia Ai que lindo gente Que lindo Olha aí Lidia O primeiro pedaço Pra você Meu amor Primeira vez Que vai comer doce Na vida Gente Que coisa mais fofa Que gostoso Primeira vez Que vai comer doce Na vida Gente Terminamos Todo De comer o bolo Foi muito bom Então a turma Já foram Um bocado embora E eu fiquei Aqui pra trás Pra terminar De organizar As coisas E seguir E seguir Beijo Beijo No coração De vocês Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tô andando aqui Pra escutar Olhando aqui Como é que tá Aqui Os pés de árvore Tchau Tchau